Oi, eu sou a Clarissa Castro, fisioterapeuta e sócia da Posturada. O nosso pilates é um pilates com fisioterapeutas. Nós estamos sempre visando que você tenha uma melhor performance no seu esporte. Então vamos trabalhar com fluidez de movimento, com técnicas que ajudem você a ganhar alongamento, mobilidade, equilíbrio. Isso tudo vai ajudar que você tenha uma melhor qualidade de movimento no seu esporte. E esse mês de março é o mês da mulher, onde a gente comemora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E a gente tem um presente pra você que é aluna da Champions Factory, que treina na Champions Factory. A gente vai dar 20% de desconto se você se matricula neste mês de março. Então até o último dia de março, por ser o mês da mulher, você está ganhando esse presental. O pilates é o que vai te ajudar a melhorar aquele movimento que está difícil enquanto você treina na Champions Factory. Vem conhecer a gente. Estamos te esperando.